Está gravando. Então hoje é dia 13 de março de 2024 e nós vamos continuar aqui com a nossa leitura do Curdo Linguístico General de Ferdinand de Sussure. Eu queria mostrar para vocês, começar antes até do resumo, não é? Eu queria vos ler aqui uma alteração que eu fiz aqui no alcançamento metodológico que eu acho muito importante ter em mente. Então o resto vocês já sabiam porque já tinham visto antes, não é? A nossa Engenharia Reversa que o Jorge também conceptualizou. Está aqui, é o que isto é, isto é uma Engenharia Reversa. Mas outra coisa, está aqui este terceiro parágrafo aqui que eu quero destacar. Por fim, é importante ter em mente que qualquer menção a sussurro é feita aqui com a consciência que se trata de Sussure Pai, isto é, Sussure enquanto personagem, autor, imputado. Um coletivo composto, vejam bem, um coletivo composto por Ferdinand de Sussure, o professor, pelos editores Charles Bailly e Albert Secheray, bem como toda a galera responsável pelas anotações em sala de aula, nomeadamente Louis Caille, Le Pau Gaultier, Paul Regard, Albert Riedlinger, Marguerite Secheray, a esposa do editor, Georges de Gallier, Franz Josef e Louis Bruch. Ok? É muita gente subsumida sob um único rótulo de Sussure. Ok? Ah lá, a gente se esquece que esta gente toda está lá, não é? Pronto. Eu vou agora botar lá na parte onde a gente está. Ok. Pronto, aqui. Pronto. Então, Gustavo, se tu tiveres, pronto, podemos começar. Parle. Beleza. Eu diminui o volume aqui do microfone ali do Fred, que às vezes fica voltando. Aí sei que está com a moderação, depois se você puder dar uma montada, porque está gravando aí, né? Para não dar nenhum retorno a qualquer coisa. Era só esse pequeno toque técnico. Então, vamos lá. A oposição dos dois métodos. Sussure insiste. Sincronia e diacronia não tem igual importância. Para Sussure, é evidente que o aspecto sincrônico tem primazia sobre o diacrônico, já que para a massa falante, só a sincronia conta. Ela é a sua verdadeira e única realidade. Mas não só para a massa falante. É também o mesmo para o linguista. Se ele se coloca na perspectiva diacrônica, ele não mais se apercebe da língua. O que vê é uma série de acontecimentos que a modificam. Sim, num certo sentido, é verdade que nada é mais importante do que conhecer a gênese de um determinado estado. Saber das condições que formaram esse estado nos esclarece sobre sua verdadeira natureza e nos protege de certas ilusões. Isso, contudo, prova justamente que a diacronia não tem seu fim nela mesma. Dito de outro modo, a linguística diacrônica não é um fim em si. Ela não pretende simplesmente ficar contando a história das mudanças, como que louvando o estado passado ou o progresso alcançado. Ela mostra sim que as mudanças acontecem e o quanto mudou. Diferentes metodologias Há duas maneiras pelas quais as duas ordens diferem em seus métodos. Na sincronia, temos ali no A. O método sincrônico consiste em recolher o testemunho dos sujeitos falantes. A sincronia não conhece senão uma perspectiva. Como tal, para que na sincronia se saiba o quanto uma coisa é uma realidade, se torna necessário e suficiente investigar até que ponto esta realidade existe para a consciência dos sujeitos. Na diacronia, o método diacrônico deve distinguir duas perspectivas, a prospectiva e a retrospectiva. A linguística diacrônica lida com a língua através do tempo. Como tal, tende a estudar sob duas perspectivas, a prospectiva, que segue o curso do tempo, e a retrospectiva, que recua no tempo. Agora no B, da sincronia. O método sincrônico se foca numa única língua. Na medida em que tal seja necessário, a linguística sincrônica demarcará dialetos e até mesmo subdialetos. A rigor, o termo sincrônico não é suficientemente preciso, pois não tem por objeto tudo o que é simultâneo. Seu objeto é, sim, o conjunto dos fatos correspondentes a cada língua. O termo mais correto seria, talvez, idiosincrônico. E na diacronia, o método não necessita de se ater a uma única língua. A linguística diacrônica considera termos que não pertencem necessariamente a uma mesma língua. A rigor é justamente a sucessão dos fatos diacrônicos e sua multiplicação espacial que cria a diversidade dos idiomas. Outras oposições determinantes. Saussure acrescenta que há ainda outras oposições mais marcantes. A antinomia radical entre o fato evolutivo e o fato estático tem, por consequência, todas as noções relativas ao fato evolutivo ou ao fato estático e são, na mesma medida, irredutíveis entre eles. Como explica Saussure, daí que o fenômeno sincrônico nada tem em comum com o diacrônico. Pois, o fenômeno sincrônico é uma relação entre elementos simultâneos. O fenômeno diacrônico é a substituição de um elemento por outro no tempo. Na prática, as identidades diacrônicas e sincrônicas são duas coisas bem diferentes. Lei sincrônica... Opa, é... Continuou no slide aí ainda. Porque terminou. Terminou eu aqui. Baralhado com os botões. Onde é que estão os botões? Mas nós terminámos. Fizemos já aqui o nosso resumo. Bem ágil, acho que foi legal. E algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma coisa pendente? Se não, é tudo legal. Legal, idio-crônico, não é? Idio-crônico, é idiosincrônico, idiosincrônico, sim. Idiosincrônico, idiosincrônico, é muito bom. É muito bom, é legal. Jorge, eu disse há pouco, fico fora da gravação, mas antes de tu chegares, que eu cada vez estou mais apaixonado por este livro. Se isso era possível, ontem aconteceu. Eu pus-me a ler em francês. Calhou. E eu me disse, isto é tão bom, meu. Isto é tão bom. Lá para a frente da coisa vem sempre melhorando. Então, quando chega à parte do valor, foi a parte que me fez sentir isso, redobrar já o que eu já o quanto custava. Mas isto para dizer em linha com o que tu disseste. O idiosincrônico está tão legal. O fato de se o repai detectar isso. Sincrônico não é bem. A melhor palavra. Idiosincrônico seria melhor. Pronto. Pronto. Então, eu queria dizer, a oposição dos métodos, lembrando-se sempre que é tão importante esta distinção, não é? Porque ela é metodológica. Ela não é ontológica, como muitos gostam de fazer. Muitos querem fazer da ontologia a partir da metodologia. Mas, lembrando, para nós aqui na leitura que estamos a fazer, ela é apenas metodológica. E se outras considerações ficam para depois, porque não era esse. Não era esse o intuito do professor Sussur, não é? Quando estava a ensinar aquela garotada, não era de estar a fazer grandes considerações ontológicas. Era, de fato, fazer com que aquela gente pudesse saber o que é que era a linguística. Pronto. Algum comentário? Eu também gostava de partilhar. Mas fala tu, que eu tenho uma outra coisa para dar uma exceção. Um detalhe muito legal. Pode continuar, eu pego depois. Pode continuar. É que eu queria só saber onde é que isto está. Ok, natureza do signo linguístico. Tenho que voltar aqui para trás. Isto foi um detalhe, porque neste fim de semana, o Novadás esteve a ler o manuscrito. Eu imprimi o resumo e lhe dei para ler. E ele, quando estava a ler, o meu padrasto sabe latim. Pronto, estudou latim na escola, sete anos, então sabe. Então, ele, quando vê a imagem, ele faz-me assim este comentário. Ele não sabia, quer dizer, não pensou muito nisso. Ele disse assim, olha, lá aquilo não é ecos. É ecos com dois us. E eu, sabendo que ele sabe, não é? Em vez, ali está ecos, não é? E seria, na visão dele, diferente de ecos. Pronto, ecos é o nominativo. O ecos é nominativo e o ecos é o... Deixa-me já ver, eu tenho aqui, para não dizer equivocadamente, ao seu acusativo plural. E, de fato, o dicionário mostra isso. Então, eu botei aqui nesta nota. Lendo o manuscrito deste resumo, Francisco Manso apontou que ecos não corresponde ao nominativo latino de cavalo, mas sim ao acusativo plural. Então, não era um cavalo, vários cavalos, não é? Esta sua observação, confirmada pelo dicionário de latim português, parece sugerir que a imagem deveria mostrar ecos, e não ecuos. Agora, vale notar, porém, que ecuos é também a forma arcaica de ecuos. Pois, o o foi mantido mesmo depois da era de Augusto, após um o precedente, como em ecuos, seruos, aewon. Vamos ver, então, um detalhezinho, mas como isto teve muita gente também a observar, e também a rever, o dado técnico está correto, não é? Eu não sabia, fui ver, encontrei estas referências, e, de fato, aqui o ecuos remete à sua forma arcaica. Parabéns que o senhor sabia bem o que estava a fazer, não é? Pronto. Gostar. Uma pequena curiosidade. Estranho, não é? Um filólogo como ele errar uma coisa. Exato, exato. Pelo latim que eu aprendi, o ecuos é mais parecido com o nominativo, né? Mas, engraçado isso. Pois é, que engraçado é. Valeu, valeu. É isso mesmo, concordo. Uma curiosidade que eu tive esses tempos aí fazendo... Fazendo não, né? Estava tendo um percurso da Ilíada, né? Mitologia, um grupo de estudos de mitologia grega e tal. E aí, o professor comentou que, no grego antigo, cavalo, né? Era alguma coisa com hipo mesmo, né? Igual que a gente tem de hipismo, né? Hipica, essas coisas. E no grego moderno, ele chama álogos. Que é o A de negação e logos de raciocínio, né? De mente, né? Do irracional. E é muito engraçado, porque tem a coisa da... A própria imagem ali, né? Do Platão, quando ele vai falar do... A parte racional e irracional da alma, alegoria com o cavalo e tal. Eu achei muito curioso que ele, no grego moderno, ficou como álogos. Em vez de manter isso daí, né? O cavalo como isso. E aí, o que eu queria comentar antes, só... O Sossi tem um material prévio, que eu estava dando uma fuçada nos manuscritos, que é aquele... Estou traduzindo no português aqui, né? Mas é, a essência dupla da linguagem, né? A essência dupla da linguagem. E lá, ele elenca... Não está definido ainda o termo igual tem aqui no curso, do sincrônico e diacrônico, né? Ele já está trazendo alguma coisa ali indo, né? Questão de... Ele aborda cinco pontos de vista, se eu não me engano. É uma leitura muito superficial, assim, que eu fiz até então, né? Preciso dar uma olhada depois. Mas ele traz algumas coisas lá e é muito curioso ver o que já tinha antes ali, né? O que ficou no curso, como que ele fez o recorte, assim, bem... Assim, né? Nessa dualidade específica ali, né? Ele traz algumas outras coisas. Depois eu vou resgatar melhor para compartilhar com vocês lá. Mas ele... Lá no... E o que eu estou achando muito interessante é porque, diferente do... Igual o Capê levantou aqui no começo, né? De que são vários autores ali, os alunos do curso, né? Essa importância. A gente... E foi publicado pouco depois da morte dele, né? E tudo. Nos manuscritos está lá, está a coisa rabiscada, né? E é muito legal que você vê ali, né? Tipo, ele trabalhando em cima da delimitação ali, da onde que ele queria chegar mesmo. E isso é prévio, né? Acho que é um... Assim, né? Eu ainda quero pegar para dar uma lida, para ver a riqueza e valia daquilo. Mas é muito curioso agora que a gente está com um material, que é a anotação do pessoal, né? Que a gente... Lendo por autos, eu vi que tem uma outra coisa, talvez, de anotação dele para a aula, né? Para as palestras, né? Ou ministrar alguma coisa. Mas a obra aqui é uma coisa que não tem chancela dele, assim, né? É bem... É toda uma riqueza muito boa, né? Era só... Valeu, valeu por partilhares isso. Quando tiver essa referência, mesmo que seja também o objeto, o livro, partilha. É legal, eu adoro essas referências. Tem o manuscrito, ele está disponível. Depois eu vou pegar para mandar para vocês, assim. Eu estou pegando o Fortuna Crítica, né? Ali. Que massa, que massa. Sim, mas é bem legal. Fala, Fred, diga. Ah, tinha o... Você colou no chat, né? Ali. E eu também... Essa questão da história. Mas fala aí, Fred. Já agora, Fred, deixa... Antes do Fred, posso só... Vou só ler esse comentário que é do Gustavo. O Gustavo partilhou comigo há uma semana. E ele tirou trecho da primeira conferência à l'Université, 1891, do Saussure. Muito bom. Eu, Fred. Ah, eu não sei. Com essa máquina não dá para fazer nada, não. Ela muda de tela arbitrariamente. Já caiu o gíte-se umas quatro vezes. Eu estou tentando encontrar no texto em francês o que você estava lendo em francês e não aparecia na tela. Não tem um controle nenhum dessa máquina. Eles ficam fazendo atualizações arbitrárias e ninguém tem tempo de digerir como se fosse um curso interminável para usar o JIT. Qualquer aplicativo. Então, se você fica tentando usar o JIT do jeito como ele foi atualizado agora, você não se concentra no tema que você está estudando, está lendo. Então, eu fico de fora eternamente. Não existe mais nós platônicos para mim. Eu só fico na eterna tentativa frustrada de me engajar, de me sentir parte do grupo. E vocês, quando estão conversando com duas pessoas, quaisquer que sejam as duas, e pecem por completo que há um coitado de um mendigo suplicando como uma possível salvação para sobreviver, suplicando por ser lembrado que está no grupo. Então, como eu não tenho a rapidez mental de vocês, e a maior parte do que vocês conversam são coisas técnicas que eu nem tento entender, então, eu fico radicalmente de fora. É preciso muito interesse da parte de alguém para me pôr dentro do grupo num papo desses. Teve uma pergunta que ficou pipocando na minha cabeça. Estou resgatando agora. Um pequeno detalhe que pode me ajudar a acompanhar o papo de vocês. Quando vocês se referem, assim, como uma coisa muito familiar a vocês. Sou ser pai, sou ser filho. Isso é, metaforicamente, o... Não há filho. Não há filho. Só tem pai. Pai foi... Isto é uma terminologia minha que eu partilhei, que é para orientar quem está a ler, quem está a pensar. Pai significa personagem, autor... Personagem, autor, imputado. 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 É imputado. Qualquer autor, Fred, é sempre uma imputação. O cara está a fazer a sua interpretação e imputa num nome como se fosse o cara. Então, o personagem, autor, é um personagem na cabeça da pessoa. No caso do Sussurro, isso é evidente porque o Sussurro deste texto é uma compilação do texto de várias mãos. Não é? Pronto. Sim. Fez sentido? Eu tinha... É, eu tinha essa noção, mas... O pai como sigla, como acrônimo, eu nunca tinha ouvido falar. Eu criei, eu criei. Eu lendo o barro, acabei por... Ah, isto me parece uma boa terminologia. Personagem, autor, imputado. Pai. E o pai é engraçado, não é? A gente diz, é o pai, Sussurro do pai. Pois é, mas é imputado. É, me sinto um pouquinho mais pertinente ao papo aí. Ah, que massa. E a sua observação, Fred, é bem colhida. Tem razão. Para mim mesmo, fazendo o dirigente do comentário do Fred, eu vou fazer por falar mais lento e também de uma maneira mais estruturada. Valeu, Fred, por lembrar. É, e principalmente quando vocês estão se referindo a alguma coisa que só pode ser entendida com base... Isso não dá para fazer, Fred, para lhe já dizer. Não dá para fazer, mas... Isso tem de ser a pessoa a dizer, porque... De hoje ou de outro ponto. Mas é que é difícil ficar tentando reconhecer... Ah, isso daí não há possibilidade de entender porque é concluído no impacto anterior. Fred, em algum ponto o trabalho vai ter de ser feito pelo Fred. Eu sei que custa, mas é verdade. Eu sei, é para mim também, mas é como se eu for assistir a uma conferência sobre Hegel. Há muita coisa que eu vou ter que oferecer eu a andar atrás. Os caras estão a fazer a conferência precisamente porque eles sabem de Hegel. É verdade, mas o Fred diga. Quando o Fred tiver essa dúvida mesmo, assim, não dá. Eu não estou a entender. Falo, porque é muito bom ter esse feedback, Fred. Muito bom. É que o levantar a mão é muito pouco eficiente porque ele fica de olho notando na tela que alguém vai levantar a mão. E se a pessoa está dizendo... Não, a mão é boa, Fred. A mão é boa porque eu ouço a mão. A mão quando se faz assim um som... E eu ouço que está alguém pedindo a mão. É tanto visual como acústico. É, mas eu tento a mão. Aí, os segundos que terminando a sua fala, num papo com o Gustavo, por exemplo, nesses poucos segundos, eu já esqueço o que eu ia dizer. Fred, eu ouvi isto de alguém. Eu acho engraçado. Se a gente esqueceu é porque não era para lembrar. Porque se for muito importante, a gente lembra. Isto foi como eu ouvi, Fred. Portanto, eu acho que é uma boa maneira de ver, não se preocupe tanto. Umas ideias, bem, mas o Fred é um homem de ideias. Não há uma que vai condenar o Fred. O Fred tem tantas histórias que estão boas. Não, não. Perco todo o fio da meada. Tem os outros também, Fred. Os outros também. Todo mundo como o Fred. Todos igual. A gente está meio que todos bailando, não é? Vocês se mantêm engatulhados, engrenados. Eu já, Fred. A gente está a voltar a conversas antigas. Deixemos isso para depois, Fred. Pode ser. Valeu pelo retorno. É muito bom, Fred. É bom ter mesmo. Está bom? E a alternativa que é o set digitado, quando eu digito... Nessas condições, Fred, a gente já conversou. Nessas condições, não dá. É verdade, Fred. Mas agora o Fred tem que mudar as condições. Caso contrário, o problema vai estar sempre lá. De fato, pronto. É assim. Deixemos a conversa para depois, Fred. Mas veja se você marca no texto, de algum modo, pelo menos com uma seta, para eu saber o que é que vocês estão lendo. Porque na tela não aparece o que vocês estão falando. Aí você pode só ouvir também, Fred. Se você focar em só ouvir, você vai acompanhar também. Não tem problema. Mas ouvir francês, para mim, não significa muito. Pois isso. Para lá, eu tenho razão. A gente traduz. Isso daí é importante traduzir. O Capeleu agora é uma citação, que eu acho que veio daí até, talvez, o comentário seria legal a gente trazer. Eu vou traduzir até para ela ficar, é um comentário teu bom. Então, eu boto aí. Eu boto no bate-papo. Está aqui. Quanto mais estudamos a linguagem, mais percebemos que... É bom ler em francês também. Só que é preciso saber em que linha está. Porque nas quatro linhas que a tela está mostrando, não está o que vocês estavam falando. Porque era do comentário. E aí, a tradução do comentário era um trecho da primeira conferência à universidade, escrita pelo próprio Sossi, de 1891, e traduzida é o seguinte. Quanto mais estudamos a linguagem, mais percebemos que tudo na linguagem é história. Que ela é um objeto de análise histórica e não de análise abstrata. Que ela é composta de fatos e não de leis. Que tudo que parece orgânico na linguagem é, na realidade, contingente e completamente acidental. Isso aqui foi um trecho que eu mandei para o KP semana passada, depois do encontro. Porque a gente estava conversando sobre... É um comentário que eu estava tendo sobre a questão de também a sincronia também ser... Também sem uma história, né? E tudo. Eu achei curioso porque, de certo modo, espelhava um pouco. Mas isso daí é um outro momento. Vamos nos adelante. Vamos, super massa. Valeu. E o pedido do Fred para reconhecer o Fred está a pedir uma coisa que eu já estou a fazer. Dá a ver ali o Fred, o mouse? Eu garanto sempre aí com esse mouse amarelo que é para o Fred ver. Está vendo? Agora sim. Pronto. É só seguir esse amarelão, ele vai lá estar. E sim, Fred, eu também vou marcando na tela, etc. Mas pronto. Se o Fred vai vendo onde a gente está, está bom? Eu estou aqui a marcar na tela para o Fred ver, está bom? Nós vamos começar a partir daqui. Nós estamos neste artigo, ou nesta secção, como vocês gostarem de chamar. E vou pedir ao Jorge, Jorge, olha Jorge, não é pedido, eu queria mais agradecer logo por começar. Valeu por estares a ler. É tão bom ter a referência. Eu ontem pude botar a fingir que estava a falar francês porque eu tenho referências, não é? Então é bom, é bom te ter como referência. Valeu. Valeu. Não sei se é a melhor, mas... Claro, um francês seria melhor, claro. Mas tu és francês, espera, não, deixa-me corrigir. Um que tenha sempre vivido lá. Não, mas a gente, enquanto falando de não nativo, né? Os nativos deveriam também fazer isso, mas a gente está sempre aprendendo. Eu aprendo francês, não somente francês, mas português também, todo dia, todo dia. É uma luta, não é? É uma luta entre aprendizado e frustração. É assim mesmo. Eu podia comentar, eu não quero steal the show, eu não quero tirar o spotlight de ti, eu não quero mesmo, mas... Eu ouvi a luta. Ouvi, ouvi. E eu entendo, eu entendo, acho que entendo o que estás a querer dizer, não é? Tipo, nem a minha própria língua, eu sei tudo o que há para saber. Eu tenho sempre que batalhar para poder me atualizar, seria assim? Eu acho que a educação é uma... E aí a gente está num momento de auto-educação, a gente está lendo sozinho, essas coisas. Mas mesmo em sala de aula, você tem que preparar as pessoas para a frustração, sabe? Parece que existe um negócio hoje na educação moderna que está por aí que é preciso não frustrar o aluno. E a frustração, ela é corrente, né, cara? Ela vai existir o tempo todo, você vai errar, você vai ver que você não sabe de alguma coisa. Acho que é dito. Ou seja, tu estás a fazer um apelo... Posso pegar... Posso pegar essa esteira só para compartilhar uma coisa que eu ouvi do Yamandu Costa, que eu acho que tem um tono muito bom. Sim, eu sei o que você vai dizer. Eu sei o que você vai dizer. Ah, que legal. Massa, massa. Não, não, eu quero... Eu quero ouvir essa da improvisação depois, porque não é essa. O Yamandu Costa falou assim, que a gente passa... Se alguém que estiver escutando isso não conhecer o Yamandu Costa, ele é um... Toca um violão, assim, uma viola primorosa, um dos... Um grande monstro, assim, um grande mestre que a gente tem aqui. E aí ele diz que a gente passa a metade da vida afinando o violão, assim, o instrumento, e a outra metade tocando desafinado. E aí eu acho que isso vai muito, né, dessa coisa, né, de colocar ali, né, uma brincadeira. O cara daquele pote falando que a gente passa a metade da vida afinando e a outra metade tocando desafinado. É, eu vi ele recentemente aqui com o português, né, na tour deles, né, o... Ele com quem? Com o português, um cantor português. Com o cantor português, ele tá fazendo uma turnê com ele, é o... Olha, que foda. Ih, cara, esqueci o nome dele. O último show que eu assisti dele foi quando tava baixando a pandemia, aí cancelou. É novo. Cara, eu vi, eu vi Yamandu, eu vi Yamandu... Sérgio Godinho? Em Paris. Não faço ideia. Será? Não, não é bonito. Não, é novo, é bem novo, é o... Cara, tá na minha língua, mas eu não tô... É um cantor, assim, ele deve ter um... Não, não tem 40 anos. Vai vir, vai vir. Continua que vai vir. Normalmente é assim. E foi muito engraçado porque ele não conhecia Frevo, né, e ele foi um pouquinho nesse carnaval, e aí Yamandu fez o pessoal cantar no palco pra que o... Lambruso, como é que ele ouvisse a evocação, né, de Nelson, Nelson Ferreira, que é um frevinho canção, né, e aí duas mil pessoas cantando pra ele, né, foi uma coisa muito engraçada. A capela, a capela, a capela não, com Yamandu Costa, tô falando. Não, é, é, Gustavo, eu vi Yamandu Costa várias vezes em Paris, no ano do Brasil, cara, não tem um tempo, de novo, porque ele tava com uma banda lá, bicho, e você vai reconhecer uma super banda de mestre, alguns já morreram, né, o Paulo Moura, por exemplo, e ele... Porra! É, é... Paulo Moura, e o... E o... Tinha o... Tinha o... Tinha o... Eu tô esquecido, tinha o Robertinho Silva, né, na bateria. Eita! Uma super banda, cara, uma banda mesmo, assim, pra arrombar, né, e aí ele ficou um tempo do sozinho lá no palco, né, e ele tocou Chega de Saudade, né, e aí duas mil pessoas cantando Chega de Saudade. Cara, cantando afinadinho, porque Chega de Saudade é uma conversão cheia de atropelos. E o francês amigo meu que estava do meu lado ficou impressionado. Eu tocava a guitarra, sabe? Ele disse, rapaz, eu nunca ouvi isso. Ficou impressionado que duas mil pessoas pudessem cantar afinado um negócio como Chega de Saudade. É, com o maestro daquele ali, o bicho é uma entidade. Ele bota... Não, mas ele tocando no violão. Ficou tão bom que ele repetiu, cantou duas vezes, sabe? O pessoal cantando baixinho assim, Chega de Saudade. E o que você ia falar do Improviso? Você falou que sabia o que era? O Improviso é porque nesse show ele falou que tem duas palavras. Eu não lembro mais as palavras, tem que ter as palavras para ser engraçado. Mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Tem duas palavras que assim, o Improviso é isso, mas também é isso, é uma frustração. Não me lembro. Eu ia dizer, eu achava que lembrava das palavras, mas quando eu lembro, eu disse que estava bem. Vamos lá. Olha, Jorge, deixa eu só aproveitar, porque assim eu faço o wrapping up. Como é que se diz em francês? Para eu aprender. Wrapping up. Como é que seria? Enveloper. Seria? Ah, sim. Wrapping up. O meu envelope seria? Não, resumir. Ou mais resumir. Tu fizeste um bom, tu trouxeste um bom ponto, não é que seria? Na educação é legal se também houvesse uma conscienciização de que é necessário preparar também a gente aluna para a frustração, porque a vida também é feita de frustração. Foi isso que disseste? Sim, eu acho que o aprendizado é uma eterna frustração, e você tem que acostumar a criança desde cedo a se frustrar, a entender que a frustração é um negócio normal. E hoje parece que, pelo que eu tenho ouvido falar das pessoas, o objetivo hoje nessas escolas modernas, nessas escolas aí com as pessoas também, é não frustrar a criança. como não frustrar, bicho? A vida é uma frustração, você não vai fazer uma coisa certa, você não vai acertar que você vai dizer uma coisa errada ali, você vai tentar, você parece que você é uma pessoa que está sempre saindo de um trilho, de um trilho imaginário, e tentando voltar para ele, e a criança hoje parece que não vamos frustrar as crianças, você não pode passar a informação que ela não peça, são as coisas assim que eu tenho ouvido aqui, e essa coisa da aula expositiva, você não pode passar a informação, é a criança que tem que pedir a informação, só depois que ela pedir a informação que você passa para ela informar, e aí, como é que fica? Para entrar na universidade dessa maneira, a universidade é porrada, não tem muita... Eu mesmo entrei na universidade e com um espírito muito aberto a primeira faculdade que eu fiz, é legal o teu comentário, eu acabei de ler, valeu. Isso é tirado de quem? Alexandre Sugas Mostor. Ah, isso foi o Gustavo. Sugas Mostor. Não, essa aspas que eu coloquei aí do... Era na esteira do que o Jorge está comentando, que eu tenho um pessoal que é do campo da educação e está muito em debate esse lance, reclamando da aula expositiva e tal, e aí um colega colocou isso daí, de que, tipo, tem um problema muito grave, né, acontecendo na educação, né, de isso daí, né, de não frustrar o aluno, né, a coisa da atenção e tal, e eu acho que a escola é um campo, né, o aprendizado é um campo muito disso. O lance da leitura mesmo, né, de leitura com gosto, com prazer. Cara, eu acho que a gente tem que... A gente tem que... Calejar mesmo esse tipo de coisa, sabe, de ficar ali, né, com a parada pra... Fazer disso uma coisa padrão, corriqueira, normal, e eu acho que com a questão do aprendizado, a relação com conhecimento, tem que ser esse o nosso status quo, né, se a gente fica indo ali de outro modo, a gente não vai, né, é muito complicado mesmo. Eu achei muito pertinente, assim, né, se a parte é que a gente trouxe. Valeu, Jorge, pronto, olha, eu fico feliz. Eu, ao mesmo tempo que eu exato a frustração, e tens razão, eu partilho, partilhando com vocês, eu tendo a ficar do lado da criatividade. Sim, 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 claro, eu não, não é... A criatividade não se sobrepõe, a criatividade é uma criatividade informada. Então aí entra tudo o que vocês disseram. Sim, é bom ter uma boa formação de base, caramba, claro que não, claro que sim, não é mesmo bom, quanto melhor, quanto mais melhor. Melhor porque se o cara... E eu acho que não é... Não é... Mais para criar, mais para criar, mas, Jorge, eu, quando toco a minha língua, eu agora já estou no... Eu já toquei o foda-se. Quando é preciso, eu crio. Se é preciso dizer de um jeito, eu conheço as peças, eu sei como as peças se usam no português. A minha versão, não há de ser uma versão final, mas a minha versão pode ser uma tentativa de... Bum! A ti, bora, porque não? Botar aí palavras diferentes. E é legal. A língua é um campo onde a gente pode experimentar nós, nós. A gente pode testar os memitos, a gente pode até reconhecer como o nosso senhor faz a sua estrutura. Eu passo a palavra a ti, Cândido. É, o... Porque tem o... Quem já leu a pedagogia, o Oprimido, né? Paulo Freire fala da... da educação bancária. Eu acho que... Humildemente, eu acho que ele não estava criticando a aula expositiva. Eu acho que ele não estava fazendo isso. Acho que ele estava... querendo uma educação que provoque a... Isso, isso, o sentido crítico, não é? O raciocínio do... O sentido crítico, você ia raciocinar, saber que isso é aquilo. E para você fazer isso, você tem que ter frustração. Saber que a sua crítica, que a sua análise não convém, entende? Assim, eu vejo, assim, o pessoal lá do... Novamente, né? Falando nessa administração, tem muita coisa que você não pode criticar nada, cara. Você não pode criticar um autor, você não pode... Então, como é que você está fazendo filosofia, cara? Filosofia crítica, né? Crítica não é para escolher a bata, para abrir a máquina, né? É verdade. Para construir. No fundo, é sempre para construir, não é? A crítica, vamos dizer, é por definição bem definida, seria construtiva. Agora, a crítica para... Olha, bora melhorar. É um ponto... Eu não sei se a crítica filosófica é construtiva, não. Eu acho que ela é... A Dolores de Gattari é? A Dolores de Gattari é o show do lado da criatividade? Não é construtiva. Eu acho que ela é... Ela é... Abrir a máquina, né? Essa é a... Isso é o maior problema, não é? Se isso vai servir... Se isso vai servir para... Na verdade, é uma desconstrução, né? Porque você está abrindo a máquina, você está tirando as peças, então você está desconstruindo para ver o que é que tem dentro. Agora, a crítica é... Uma maneira de você avaliar, né? Isso é bom ou isso é ruim? Para mim, isso é a crítica construtiva, né? Isso é bom, olha, vamos fazer assim, porque isso não é... Eu vejo dois momentos na análise que tu fizeste. Vejo dois momentos mesmo. Eu vejo um momento que é o momento de entender a máquina e outro o do julgamento. Mas, no fundo, eu estou enlinhado contigo. Mas há dois momentos claramente diferentes. Aquilo é a máquina, deixa eu ver, e outro o julgamento. E aí eu faria assim a distinção. Aqui, neste método do socio, o legal é que fica assim, fica clara a separação. Eu faço a separação, ok, ok, agora eu vou olhar antes de eu fazer o julgamento. Porque eu sei, o julgamento há de acontecer depois. Vai vir. Mas é melhor eu, se calhar, me informar. Algo assim do tipo, talvez. Deixa-me cá aprender mais. Antes de eu fazer o julgamento. Deixa... Mais. Ele, de fato, ajuda muito. Sim. Sim, é isso. Eu, mas olha, é legal. Muito a tua crítica. A tua foi bem colocada. Câmbio. Pronto, bora fazer. Lua sincronica, Lua diacronica. Vamos falar claramente das lois linguística. Mas os fins da língua? São realmente rejuímos por as lois? E de queira a nature pode-t-il ser? Pode-t-il ser? A língua sendo uma instituição social, um, pode pensar a priori que ela é regida de prescrições analógues à que as que regissem as collectividades. Or, toda a sociedade social tem dois caractérios fundamentais. Ela é impérativa e ela é generada. Ela se impõe e ela se tende a todos os casos, em algumas limites de tempo e de lugares, bem-entendidos. Ah, cara, interessante isso, porque... Bom demais, é imposto. Comparativo e general, e isso é uma definição de ideologia, não é? Bom... Olha, deixa só botar aqui já, agora, deixa ver se eu consigo... Eu estou a procurar ainda do resumo, pronto, agora já o tenho. Ele deve estar aí na tela, porque o artigo que a gente está a ler, esta secção que a gente está a ler, isto ainda vai cobrir um pedaço de páginas, como estás a ver aqui, e eu vou resumir tudo neste só slide. Mas este pedaço já ficou até aqui, metade do slide. Toda a lei social tem duas características fundamentais. é imperativa e é geral. Na prática, se impõe e se estende a todos os casos. Todos os casos. E depois agora vai ver o resto. Pronto. Guarda essa coisa, depois eu... Essa ideia, e depois eu falo sobre... Está lá. O pós-jultrônico que eu estudei, que está aí. É engraçado porque nunca tenho notado, mas ele está nesse... Esse livro... Esse livro agora... Se você quiser aproveitar que está quente, Jorge, e mandar bala, eu acho que pode ser uma boa. É verdade, sim. Vai, tem barato. É porque é o seguinte... É o seguinte, essa teoria, ela chamava isso de ideologia, né? Mas como ideologia é uma palavra muito carregada de ideologia, começou a chamar de pontos de vista, tá? Cada palavra guarda pontos de vista a respeito do mundo, de alguma coisa, de alguma ideia, tá? Mas a ideia da ideologia é a seguinte, quando você escolhe um dos pontos de vista de uma palavra e lança... Tem duas coisas que você está dizendo, que é imperativo, tá? Porque... E é geral, é aceita por todo mundo. É uma maneira de convencer, né? Você sabe disso quando você fala. Você sabe disso. E ela... E todo mundo sabe disso. Você sabe disso, você deveria aceitar isso. E todo mundo sabe disso. Essa ideia por detrás da articulação linguística, quando você fala, né? Você está, na verdade, de uma certa maneira, impondo um ponto de vista. Por isso que ela é imperativa, né? Nesse sentido. É só isso aí. É, sim. Sim. Valor, né? Vamos ter isso aí. Ela se estende a todos os casos. Falar é isso. Mas pronto, olha. Eu, como estou lá à frente, já estou com o valor. Eu vou voltar para cá, mas muito legal. E depois... Não, atenção. Valor qualitivo. Isso é um valor, um inflar de vida na sua intenção. Perceba? Porque a significação vai ficar separada. Porque tu tens o significante e tens o significado. E tu tens a significação, que é o somatório das duas. E mesmo essa, ela ainda é separada do valor. E eu, olha, o meu padrasto fez este comentário e eu me lembrei logo de ti. O meu padrasto diz assim. Ah, o razão está bom. Só houve ali uma parte que ficou muito vaga. E eu, que parte? A do valor. E eu, pois é chico, mas isso é o sussurro. Não sou eu. É vaga, é o sussurro. E eu estava, lembrei logo de ti. Tu a dizeres, isso é um problema ou o sussurro? Eu, massa. E é muito, muito massa isto. Pronto, olha. Partilhando com vocês, assim, este entusiasmo que eu estou a sentir. Ao, de fato, estar a estudar este livro. Eu sinto assim, como se fosse a gazoa. Eu estou assim, a se vê-la. Fiquei com ela na minha mão. Mas, massa, agora vou abrir tudo, todas as outras portas. Porque ela é that powerful. Como método. Faz sentido para vocês? Faz sim. Mas tu, Jorge, tu que estudaste linguística, tu levas uma vantagem. Foda. Tens a linguística e a filosofia. E a linguística é daquelas coisas. O cara pode dizer o que quiser. Mas a filosofia não é antes. Vem? É, cara, por isso que eu fui estudar filosofia. Porque eu vi que muito que tinha na linguística. Era, para entender, você precisava de algo mais além, sabe? Inclusive, o de Pô, que é o autor dessa... É a teoria dos topói, sabe? Teoria de topói. Te... o... I... de... Mas topói são os lugares comuns, não é? Aquelas coisas que todo mundo sabe. Ah, exatamente. Lugares comuns, não é? Topói. Porque topói é justamente o lugar comum das palavras. É o lugar comum, entende? E que as palavras guardam. Isso é muito massa, pô, disto vai. Se vocês quiserem, eu ainda tenho um texto aqui em PDF da minha dissertação de mestrado. É, pô, partilha. Tu olha aí. Selecionei uns textos. Eu sou todo pela curadoria. Por favor, então. Eu não tenho tempo para ler tudo. Curem, por favor, não curem. Sim, eu ia falar de Pô, né? O nome dele é Osvaldo de Pô. Ele ainda está vivo, cara. O cara mais deve ter uns 90 anos. Osvaldo de Pô. Quando eu tive aula com ele, ele já era um... O senhor, assim, dos... Sei lá, quase... Um que faz lá no meu tempo. Mas já falei de vocês sobre isso. O que era bom, porque você está ali na escola de outro sentido, né? Você vai lá, bicho. Todo mundo no seminário, os nomes que estão no meu livro. Os caras estão dando aula lá de graça, né? Se entra, é muito bom. E era o caso de Ducot. Do lado dele, no seminário adjacente, tinha um cara que fazia complementação da teoria de Ducot. Estava dando aula lá também, cara. É impressionante. Paris é uma coisa terrível para quem gosta. E, assim, é por isso... E, assim, Ducot, eu ia continuar a dizer, Ducot é de formação filósofa. Filósofo, entende? Nossa. E eu fui entender que muito do que ele dizia estava na filosofia. Depois que eu fui estudar, eu vi, ah, talvez até aí que me curti das coisas, sabe? Então, parece que a linguística não consegue se firmar como um corpo teórico em si, sabe? Parece que, ao contrário do que o Sônia diz, ela não consegue se segurar, sabe? Com alguma presidência. Pois, perdão, estudar a língua só é bom demais. É bom demais tudo o que eu estou a ver. Eu vejo um campo fértil. Do lado do show. É perto, assim, olha, está escancarado à vista de nós. É como eu sinto, em relação a toda esta visão. Posso partilhar numa frase só, para ficar mais simples. É assim, garantido, lê seu surro, vos fará mais inteligentes. Podem-me citar. Câmbio. Eu sei, mas eu estou a falar sério, meu. Isto é bom demais. Câmbio. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui, né? A língua responde a certas definições. Para o saber, a primeira coisa a fazer, Doutra o que vem de ser dito, É de separar, uma vez mais uma vez, As esferas de símbolos e de diachronas. Há dois problemas que não devemos entender. Para a língua, a língua, em geral, É de vouloir estendor, estendor, Entre-sempos. Voici quelques-uns para compter do grec ao grec. E onde as lois de desordes são confondidas. Já descendo. Primeiro, primeiro exemplo, Os sonores aspirados. Os sonores aspirados de l'indo-européen Os sonores aspirados. Dumos, dumos, souffle de vie, Ferro, ferro, geoport, etc. Deuxième exemplo, L'accent ne remonte jamais ao-delá de l'entépenutiem. Troisième, Tous os mots se terminam Par une voyelle ou par S, N, R À l'exclusion de toute autre consonne. Quatrième, S initial devant une voyelle Devenu H, Esprejud, Sept, Latin, Septem, Heptar. Cinquième final a été changé À N, N, Jugon, Jugon, Voir latin, Jugon, À Dix, Les occlusives finales sont tombées. Il y a plusieurs exemples, FRL, Fer, Ferron, Ferron. La première de ces lois diachronique Que sonores aspirados. Ce qui était DH Est devenu TH, Etc. La seconde exprime Un rapport entre l'unité du mot Et l'accent. Une sorte de contrat Entre deux termes coexistants. C'est une loi synchronique. Il en est de même de la troisième Puisqu'elle concerne l'unité du mot Et sa forme. Les lois 4, 5, 6 Sont diachroniques. La deuxième, c'est synchronique. L'accent n'est vraiment jamais De la norme. Il est de même la troisième Puisqu'elle concerne l'unité du mot Les lois 4, 5, 6 Sont diachroniques. Ce qui était S Diminu H Et N A remplacé M, T K, etc. Ont disparu Et sans laisser des traces. Il faut remarquer un autre Que 3 Est le résultat de 5 et 6 De faire diachronique On fait en fait Synchronique. Voilà. Une fois Une fois ces deux catégories De lois séparées On verra que 2 et 3 Ne sont pas de même nature Que 1, 4, 5, 6 La loi synchronique Est générale Mais elle N'est pas impérative Sans doute Elle s'impose aux individus Par la contrainte De l'usage collectif Mais nous n'envisageons pas Ici Une obligation relative Au sujet parlant Nous voulons dire Que dans la langue Aucune force Ne garantit Le maintien De la régularité Quand elle règne Sur quelques points Simple expression D'un ordre existant La loi synchronique Constate un état de chose Elle est de même nature Que celle qui constaterait Que les arbres Dans le VEG Sont disposés En quinconce Et l'ordre Qu'elle définit Est précaire Précisément Parce qu'elle n'est pas impérative Ainsi rien n'est plus régulier Que la loi synchronique Qui régit l'accent latin Loi exactement comparable A deux Pourtant Ce régime accentuel N'a pas résisté Aux facteurs d'altération Et il a cédé Devant une loi nouvelle Celle du français Voir plus haut Page A 122 Et suivant En résumé Si l'on parle de loi En synchronie C'est dans le sens D'arrangement De principe De régularité La diachronie Suppose au contraire Un facteur dynamique Par lequel En effet Produit Une chose exécutée Mais ce caractère Opératif Ne suffit pas Pour qu'on applique La notion de loi Aux faits Évolutifs On ne parle de loi Que lorsqu'un ensemble De faits Obéissent A la même règle Et malgré Certaines apparences Contraires Les événements Diachroniques Ont toujours Une caractère Accidentale Et particulière Pour les faits Sémantiques On se rencontre Immédiatement Si le français Poutrejouement A pris le sens De pièce De voir ce livre Cela est dû A des causes Particulière Et ne dépend Pas des autres Changements Des autres Changements Qui ont pu Se produire Dans le même temps Ce n'est qu'un accident Parmi tous Ceux qui entend Et qu'enregistre L'histoire D'une langue Pour les transformations Syntaxiques Et morphologiques La chose N'est pas aussi claire Au premier abord A une certaine époque Presque toutes les formes De l'ancien cas Sujets Ont disparu En français N'y a-t-il pas Là un ensemble De faits obéissant La mémoire Loi Non Parce Non Parce que Tout ne sont Que les manifestations Multiples Dans celles Les mêmes faits isolées C'est la notion Particulière De cas Sujets Qui a été Attente Et sa disparition A entraîner Naturellement Celle de toute Une série de formes Pour quiconque Ne voit Que le dehors De la langue Le phénomène unique Est noyé Dans la multitude De ces manifestations Pour quiconque Ne voit Que le dehors De la langue Le phénomène unique Est noyé Dans la multitude De ces manifestations Mais lui-même Est en Être Dans sa nature Profonde Et il constitue Un événement Historique Aussi isolé Dans son ordre Que le changement Sémantique Subit Par Tout Il ne prend L'apparence D'une loire Que parce qu'il Se réalise Dans un système C'est l'agencement Rigoureux De ces derniers Qui fait l'illusion Que le fait Diachronique Obéit aux mêmes Conditions De synchroniques Pour les changements Phronétiques Enfant Il en est Exactement De même Et pourtant On parle Couramment Couramment Des lois phonétiques On constate On constate On constate en effet Qu'à un moment donné Dans une région donnée Tous les mots Présentant Une même particularité Phronique Sont Attends Du Même changement On signe la loi 1 De la page 150 D'un mot grec Thumos Frappe Tous les mots C'est un mot grec Qui renfermait Une sonore Raspirée Par exemple Nébos Néphos Médus 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 Ango Ango Etc La aigle 4 Septimus Heptah S'applique S'applique à Sepo Erpo Sus Us Et à tous les mots Commençant par S Cette régularité Qu'on a Quelquefois contestée Nous paraît Très bien Établie Les exceptions Apparentes N'obtenuent Pas La fatalité Des changements De cette nature Car Elle S'explique Soit par Des lois phonétiques Plus spéciales Voit l'exemple De Tricas D'utilise page 138 Soit par L'intervention De fait D'un autre Loi D'analogie Etc Il y en a S'ample donc Mieux répondre A la définition Dans le plus haut Du mot Loi Et pourtant Quel que soit Le nombre Des cas Où Une loi Phonétique Se vérifie Tout le fait Qu'elle embrasse Ne sont Que Les manifestations Dans Cels faits Particuliers La vraie question Est de savoir Si les changements Phonétiques Atteignent Les mots Ou seulement Les sons La réponse N'est pas douteuse D'un néphros Mets-tu Un pot Etc C'est dans C'est dans C'est un phonème Une sonore Aspirée Indo-Européenne Qui se change En sourd Aspirée C'est L'es L Le premier C'est Ce premier S initial Du grec Primitive Je comprends pas Ici C'est Qui change Un H Etc C'est L'ES Je crois que c'est ça L'ES Initial du grec Primitive Changer un H Etc Et chacun De ces faits De ces faits Est Isolé Indépendant Des autres Événements Du même ordre Indépendant Aussi Des mots Où il se produit Tous ces mots Se trouvent naturellement Modifiés Dans leur matière Chronique Mais cela Ne doit pas Nous Tromper Sur la véritable Nature De quoi Nous fondons Nous Pour affirmer Que les mots Eux-mêmes Ne sont pas Directement En cause Dans la Transformation Les transformations Chronétiques Ce sont ces Transactions Bien simples Que de telles Transformations Leurs sont Au fond Étrangères Et ne peuvent Les atteindre Dans la Présence L'unité Du mot N'est pas Constituée Uniquement Par l'ensemble Des séphonèmes Elle tient A d'autres Caractères Que sa qualité Matérielle Supposons Qu'une corde De piano Soit Faussée Toutes les Fois Qu'on la Touchera En exécutant Un air Il y aura Une fausse note Mais où Dans la mélodie Assurement Non Ce n'est pas Elle Qui a été Attente Le piano Seul A été Endommagé Il est Il en est Exactement De même En phonétique Les systèmes De nos phonèmes Est l'instrument Dont nous Jouons Pour articuler Les mots De la langue Quand de ces éléments Quand de ces éléments Se modifient Les conséquences Pourront Être diverses Mais le fait En lui-même N'intéresse pas Les mots Qui sont Pour ainsi dire Les mélodies De nos répertoires Ainsi Les faits Diachroniques Sont particuliers Le déplacement D'un système Se fait pour L'action D'événements Qui Non seulement Lui sont Étrangers Mais qui sont Isolés Et ne forment Pas Un système Entre eux Résumons L'effet Diachronique Quel qu'il soit Représente Une certaine Régularité Mais ils n'ont Aucun caractère L'effet Diachronique Au contraire S'impose À la langue Mais ils n'ont Rien de général En un mot En un mot C'est là Que nous voulions Envenir Envenir Ni les uns Ni les autres Ne sont régis Par des lois Dans le sens Définis Plus haut Et si l'on veut Malgré tout Parler Des lois Linguistique Ce terme Recouverra Des significations Entièrement Diferentes Se non Qu'il sera Appliqué Rostoso De l'un Ou de l'autre Autre Não é Um texto Muito fácil Eu diria Que é um texto Bastante E talvez A sessão Mais complicada Que a gente Lerou Até agora Jorge Ouvi Sim Bora ler Em português Não sei se o francês Aqui está a ajudar Eu realmente Não tenho Francês Tanto francês Eu Lendo Como já tinha Visto Resumido E visto na tradução Até deu Mas acho que O português Vai ajudar Pode ser A gente ler Aqui agora Em português Assim é que Está acalmada Vamos ver Gente que sabe Falar Gente que sabe Falar Estou a brincar A tradução No exemplo É boa Mas pronto É Exatamente Nós temos Três níveis Temos o Sussurro Temos o Sussurro Traduzido E depois Vamos ter também O meu Resumo Que eu espero Capture O essencial Pronto Gustavo Estás pronto Para ler em português? Bora E Jorge Tudo legal Por ti? Tudo bem Está tudo certo Deixa só verificar O Fred aqui também E o Fred Tudo legal também? Bota no bate-papo Fred Se tiver aí Comentário Pronto Gustavo Bora Leis sincrônica e lei diacrônica Fala-se correntemente de leis em linguística Mas os fatos da língua são realmente regidos por leis E de que natureza podem ser elas? Sendo a língua uma instituição social Pode-se pensar a priori que ela esteja regulada por prescrições análogas As que regem as coletividades Ora Toda lei social apresenta duas características fundamentais É imperativa e é geral Impõe-se e se estende a todos os casos Dentro de certos limites de tempo e de lugar Bem entendido Manda lá Jorge Então Ele está fazendo uma crítica a isso Finalmente Explica-me direitinho o que queres dizer Bora ver Eu acho que está Que aquele que quando diz assim Sendo a língua uma instituição social Pode-se pensar a priori que ela esteja regulada por prescrições análogas As que regem as coletivas Não, 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 ao contrário Não, 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 ao contrário Posso-te já dizer O texto em português lido assim Parece de fato o que tu disseste está correto Do jeito que tu apresentaste Mas não é isso Não é Ela é assim A gente pode a priori É tipo Metodologicamente a gente pode assumir que ela se rege por essas leis As leis coletivas Não, não, eu Desculpa Mas Mas É Depois ele se pergunta Toda lei social Por exemplo Toda lei social Ele já está a dizer como é lei social Ela é assim Se tu olhas para todas as leis sociais Vai separar Ela é imperativa e geral Sim Mas ele está Eu estou dizendo que ele está colocando em questão As leis da língua respondem a tua definição Para sabê-la Primeira coisa a fazer Segundo Para separar Não é Eu acho que ele está colocando em questão Ele criou aqui o Seria o antagonista no texto Essa sessão é justamente para abordar essa questão Se as leis linguísticas seguem a mesma lei social Que é imperativa e geral Nesse sentido Está bom Exato Exatamente Isso mesmo Exato E o todo da linguística vai incluir a linguística Enquanto linguística vai incluir Tanto o sincrónico Como o diacrónico Não é? Tens a linguística externa e a linguística interna Algo assim Sim Massa Olha Eu vou destacar aqui As leis da língua Porque isso já virá agora As leis da língua Respondem a tal Definição E agora vai o teste A gente vai ver E depois montes de exemplos A coisa está muito bem Estruturada Mal dizer É verdade Está muito bem estruturada Moleco As leis da língua Respondem a tal definição Para sabê-lo A primeira coisa a fazer Segundo o que se acabou de dizer É separar uma vez mais As esferas do sincrônico e do diacrónico Levo Levo, etc 2 O acento nunca vai além da antepenúltima sílaba 3 Todas as palavras terminam por vogal Ou por S, N, R Com exclusão de qualquer outra consoante 4 O S inicial antes de vogal Se transformou em H Espírito rude Septem Sei lá como é que fala isso Latim septem Hepta 5 O M final se transformou em N Rugon Zugon Com o exemplo do latim Jugum 6 As oclusivas finais caíram A primeira dessas leis é diacrônica O que era DH se tornou TH A segunda exprime uma relação entre a unidade da palavra e o acento Uma espécie de contrato entre dois termos coexistentes Trata-se de uma lei sincrônica O mesmo acontece com a terceira Pois Diz respeito à unidade da palavra e ao seu fim As leis 4, 5 e 6 são diacrônicas O que era S se tornou H O N substituiu o M T e K desapareceram sem deixar vestígio Cumpre a assinalar, além disso Que 3 é o resultado de 5 e 6 Dois fatos diacrônicos criaram um fato sincrônico Uma vez separadas essas duas categorias de leis Ver-se-ar que 2 e 3 não são da mesma natureza que 1, 4, 5 e 6 Fala, Jorge Não, eu li mais um pouquinho Era a respeito do segundo parágrafo Do parágrafo seguinte Tá A lei sincrônica é geral Mas não é imperativa Sem dúvida Impõe-se aos indivíduos pela sujeição do uso coletivo Mas não consideramos aqui uma obrigação relativa As pessoas que falam Pronto, parece que ele está eliminando a primeira A primeira dos princípios das leis sociais A lei sincrônica é geral, mas não é imperativa Isso Na sincrônica falta-lhe essa perna Na diacrônica falta a outra Ah, então É assim, né? Impõe-se aos indivíduos pela sujeição do uso coletivo Ou seja, então É por isso que ele coloca duas leis Leis sincrônica e lei diacrônica, né? Interessante Não é? É muito legal É isso mesmo, Jorge Pegaste-se É isso mesmo É como eu também estou a ler Ou seja, a sincrônica A sincrônica é geral, mas não é imperativa A diacrônica é imperativa, mas não é geral Aí, boa Aí, sincronia E os dois juntos, né? Tornam imperativa em geral Pronto As leis linguísticas Se impõem de uma maneira contingente, né? Porque vão se impondo, né? E o que resulta é Como está no fim Portanto, só se pode falar de leis linguísticas Se se levarem em conta as restrições mencionadas acima Quais são essas? Que as leis sincrónicas são gerais, mas não são imperativas E que as diacrónicas são imperativas, mas não são gerais Boa Muito bom Eu fiquei pensando aqui que tem uma própria natureza Da questão do sincrônico e do diacrônico Apesar de a gente estar elencando esse ponto Ele vai ser sempre assim A questão do diacrônico a gente consegue observar Esse tipo de coisa, né? Que vai ser sempre... Não dá, né? Todo mundo vai... Vamos mudar tudo Tudo ao mesmo tempo agora Impossível Enquanto que o sincrônico está lá Mas é bem curioso Agora, lá Queremos dizer que Na língua Força alguma garante a manutenção da regularidade De quando ela reina em algum ponto Simples expressão de uma ordem vigente A lei sincrônica comprova um estado de coisas Ela é da mesma natureza Da que comprovasse que as árvores de um bosque Estão dispostas em xadrez Que exemplo peculiar, Zasson E a ordem que ela define é precária Precisamente porque não é imperativa Assim, não existe nada mais regular Que a lei que rege o acento latino Lei exatamente comparável a dois Contudo, esse regime acentual Não resistiu aos fatores de alteração E cedeu a uma nova lei A do francês Em resumo Se se fala de lei em sincronia É no sentido de ordem De princípio de regularidade A diacronia supõe, ao contrário Um fator dinâmico Pelo qual é produzido Pelo qual um efeito é produzido Uma coisa é executada Mas tal caráter imperativo Não basta para que se aplique A noção de lei aos fatos evolutivos Não se fala de lei Senão quando um conjunto de fatos Obedece à mesma regra E, malgrado certas aparências contrárias Os acontecimentos diacrônicos Têm sempre caráter acidental e particular No tocante aos fatos semânticos Convencemos-nos imediatamente Se o francês Potre Égua Tomou o significado de peça de madeira Viga Isso se deveu a causas particulares E não depende de outras mudanças Que se puderam produzir ao mesmo tempo Não foi mais que um acidente Entre todos os que a história de uma língua registra No tocante às transformações sintáticas e morfológicas A coisa não é tão clara à primeira vista Em certa época Quase todas as formas do antigo caso Sujeito Desapareceram em francês Não há nisso um conjunto de fatos Que obedecem à mesma lei? Não Pois todos não passam de manifestações múltiplas De um só e mesmo fato isolado Foi a noção particular De caso sujeito Que foi extinta E seu desaparecimento acarretou naturalmente O de toda uma série de formas Para quem não o veja Senão o exterior da língua O fenômeno único Se perde na multidão de suas manifestações Mas o fenômeno mesmo É o único em sua natureza profunda E constitui um acontecimento histórico Tão isolado em sua ordem Quanto a transformação semântica Sorfida por Potre Eu queria saber Como é que é Jorge Esse daqui O aégua aqui em francês Só para recordar Potre 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 Sei lá Deve ser Porque é potro, né? Também, né? Potro, é Potra Mas ele fala da pronúncia, né? Putro É Potra Putro Putro Putra Nossa, valeu Só toma aparência de lei Porque se realiza num sistema É a disposição rigorosa deste Que cria a ilusão De que o fato diacrônico Obedece às mesmas condições Que o sincrônico No tocante às transformações fonéticas Por fim, ocorre exatamente o mesmo E por isso se fala correntemente Em leis fonéticas Verifica-se com efeito Que a um dado momento Numa dada região Todas as palavras que apresentam Uma mesma particularidade fônica São atingidas Pela mesma transformação Assim, a lei 1 da página 108 Dumos Grego Tumos Abrange todas as palavras gregas Que tinham uma sonoridade aspirada Por exemplo Nebos Nefos Medo Metu Ango Anco A regra 4 Sep Epta Se aplica a serpo Erpo Sus Rus E a todas as palavras Que se iniciam por essa Tal regularidade Que por vezes foi contestada Nos parece bem estabelecida As exceções aparentes Não atenuam a fatalidade Das transformações Dessa natureza Pois elas se explicam Seja por leis fonéticas Mais especiais Ver o exemplo De Triques Seja pela intervenção de fatos De outra ordem Analogia Etc Nada parece Pois responder melhor A definição dada acima Da palavra lei E no entanto Seja qual for o número de casos Em que uma lei fonética Se verifica Todos os fatos Que ela abrange São somente manifestações De um único fato particular A verdadeira questão Está em saber Se as transformações fonéticas Atingem as palavras Ou apenas os sons A resposta não é duvidosa Em Néphos Meto Anko Existe um determinado fonema Uma sonora aspirada Indo-europeia Que se transforma Em surda aspirada É o S inicial Do grego primitivo Que se muda em H Etc E cada um Desses fatos É isolado Independente De outros fenômenos Da mesma ordem Independente também Das palavras Onde se produz Quer ler aqui Essa nota Será Deixa eu ver É vamos ler aqui Não é místia dizer Que os exemplos Aqui citados Tem um caráter Puramente Não né Deixa Eu estava vendo Se fazia sentido Não Não Podes Podes ler Não Não Eu não Não quis É Não Eu vou te dizer uma coisa É que A palavra não é místia É místia As palavras em português Tem esta mais ou menos Regra fonética Que é Quando termina um R A acentuação vai para o fim Português é uma língua Que acentua a penúltima Pura Mas Na parola Não tem nada disso Né A gente sabe E aí você pode estar falando Pelo prisma do português Não Mas viste a palavra Mistete Mistete Não Eu estou a dizer pronúncia mesmo O português do Brasil Também gostava Mistete 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 E a regra que tu podes te orientar Quando vês um texto E não sabes como ler é Se termina em R Não tem acento nenhum Acentua do fim É assim Funciona Mistete Mas a gente Bom Digamos que talvez Muda né Não Isso é dado Os brasileiros Eu acho que é um hino Um hino A república Tem mistete É mistete Olha Olha Se te ofende Eu não te quero dizer Impor Eu te dizer Eu sempre ouvi isto Não 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 E a palavra Dita-se Fica estranho Eu ouvir Que sei bem inglês Não é mister Eu mister É mister Em inglês Mister Então pronto Escreve-se igual Então pronto Mister 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 Estás a ver a brincadeira É que para mim A palavra em inglês Sou de um jeito Em português Sou de outro Só duas palavras Diferentes Uma fala de um cara Outra Uma coisa que Uma obrigação Faz sentido Não é mister Dizer que Não é Vocês estão Vocês estão trazendo As regras Aí de pronúncia De como é ou não Vocês sabem mais Se quiseres criar Vai-te embora Vai-te embora Gustavo Vai-te embora Gustavo Deixa eu cantar Para você Um refrão Do Hino da República Eu deixo Que é Se é mister Que de peitos valentes Haja sangue Em nosso pendão Sangue vivo Do herói Tira dentes E deve ser Mistério Olha aí Olha um ótimo exemplo Conhece essa música Eu não O Hino da República São quatro hinos No Brasil O Hino Nacional Tem o Hino da Bandeira Tem o Hino da Internação O Jorge já sabe um mais De todos nós É o Hino da República O Hino da República Foi Ganhou um concurso Ganhou um concurso Ali por 1920 Ganhou um concurso Aí que eles queriam fazer Um hino Não sei o que Só que o hino O Hino Nacional O Ouvido do Ipiranga Essa melodia Já existia Desde Há muito tempo Tem até versões Tem até versões De regionais De aquela parte Que não tem Quando tocava Quando tocava A música Todo mundo gostava Tinha uma bandinha Tocando E tocava sempre O Ouvido do Ipiranga Sem a letra Porque a letra Vem aí Em 1922 Acho Porque já estava Nos espíritos E a letra O pessoal reclama muito Que a letra É muito complicada Mas ela é parnasiana Ela é maravilhosa O Hino brasileiro É maravilhoso Porque não fala de guerra Não fala de Deus Não tem nem Deus Nem ninguém Olha agora Uma pequena dúvida Qual é Agora me lembra Só Qual é O Japonês O Ouvido do Ipiranga Não, não Ah não Mas esse é o da independência Não é Esse é o da independência O Japonês O Pátria E esse é o da independência Que foi o João Pedro Primeiro que escreveu Fique contente Mas gentil Já raiou Ah esse é o da independência Ok 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 Entendi Eu estava baralhado Mas vocês não spotem por mim A gente na escola Aqui A gente aprende o Índio De Pernambuco Também Mas aí outra questão Tá bom O pessoal canta Nos blocos Impressionante Caraca Mas viste Viste Gustavo É bom Viste o exemplo Do Jorge Foi perfeito Porque o pessoal Comumente diz A coletividade Diz mistério Mas calma O que eu estou querendo trazer É exatamente O curioso disso A gente está lendo Um trecho Onde o Sossir Está falando Que as paradas mudaram Tudo E aí E aí O que eu estou falando É só isso Verdade A galera da gramédica É por isso Que eu estava Trazendo Na barata É verdade A gramática O cara tem sempre Aquele Desculpa Me perdoem O cara tem sempre Aquele O cara faz sempre Assim no fim É arbitrário O cara É Pronto Me desculpem Eu não quero ser ofensivo Outra coisa Que eu estava pensando Aqui Ao mesmo Porque ele estava Falando um monte De lei Eu falei Ele não é humano Do arbitrário O que ele está Falando de lei Aqui O mistério Não mudou ainda não É pouco usado Só usado Em textos formais É Então E é engraçado Mas só para trazer Uma curiosidade Essa questão Do mistério Vamos trazer aqui Na parola E correta A gente tem A gente tem Tem uma coisa De Que é correlacionada Com o ofício Essa palavra E tem Um Uma técnica Dentro de astrologia Que é a definição Desse termo Tipo Se eleger Qual que é O planeta Que vai dar O ofício Ao nativo E Na comunidade Astrológica Brasileira Ninguém fala Mistério Assim Ninguém pronuncia Correto Todo mundo fala Mister Não mudou E tudo Aí eu estou trazendo Um nicho Uma galera E tal Para você ver como Na ausência do conhecimento Dessa parada E a parola É totalmente livre Por ser uma palavra Que não se acentua E Sabe Eu estou especulando Aqui Eu vejo Num nicho Todo mundo falando Dessa mesma maneira Curioso Eu desconhecia Essa Essa regra Aí Termina com R E a Tônica Vai Eu vou começar A usar essa palavra Aí como É estar É estar Na sala Na hora certa É É É tudo Olha Isso Para mim Isso Tem alguma regra Tem alguma regra Quando começa Com o vogal E no outro Olha aí Gustavo Como eu Como eu Te vou partilhar Assim Como eu vejo Esse fenómeno Tem essa palavra Aí Querer É muito complicado O pessoal Quer explicar Tudo Eu vou dizer Assim Eu sinto Assim Há esta tendência Para explicar Isso é uma estrutura Eu vou lhe chamar A estrutura De explicar O pessoal Quer explicar Tudo E quando o cara Quer Não é simples Tudo o cara Explicar Tudo O que é que o cara Acaba por explicar Eu acho que dá Não é Eu vou mostrar Para vocês Da língua Da língua Pequenina Viu Vai Mata embora Eu vou mostrar Para vocês Que você Que cada um Tem o querer Necessário Para onde Está Estou brincando Gustavo Não Sim Mas Que curioso A gente tem isso Muito internalizado Porque são Verbos nativos Se for colocar Talvez dessa maneira E aí Essa Eu acho que é um estrangeirismo Ou ela tem Uma Uma natureza nossa Aqui Deve ser Estrangeirismo não Vindo inglês não Não é isso Não é nossa É mesmo Ela vem mesmo E vem de outra origem O sussurro já deu exemplos Assim É legal mesmo ver Porque a gente Apercebe que isso é Realmente Tudo ocidental Palavras que são Bem Persemelhantes Parece assim Tipo Uma influência Ou outra Não tem nada a ver Simplesmente foi assim Que coincidiu E aí O mistério O mistério Olha Eu queria Quando pedi para falar Seria só para dizer isto Uma coisa simples Quando se vai Tentar explicar tudo O cara fica tipo Sem poder explicar Porque o cara Como aqui disse Não é Quando tu vais Tu vais ter que sempre chegar Não é Ela abrange sempre manifestações De um único fato particular Pronto Então Quando o cara vai tentar Todos os fatos Fica tanto fato Que o cara já nem Já nem Interessa Não é Então o cara Nesse ímpeto De explicar Acaba para não Bem Eu não quero estar A fazer afirmações Grandes demais O que eu vejo É que O ímpeto De explicar Tem Tem de ter Algum momento Tem que parar Não é O cara Tem que Assumir É É É assim Algo assim Deixa Deixa Fala Não Ele traduziu Canconce Como xadrez Mas é mais quadriculado Sabe Colocar xadrez ali Complica É verdade É verdade É verdade É quadriculado O que você Quando planta Um jacum Não sei como é Que ele está Um verger Como é que é Um Árvores de frutas Isso que é um verger Você planta De uma maneira Quadriculada Para você manter Uma distância Dependendo do tipo De árvore Para que elas cresçam Com mais liberdade Etc Então é quadriculado Eu acho que o xadrez Aí complica Ah xadrez Ele falou em xadrez Lá em cima É uma palavra Não é muito legal Verdade É um bom apontamento Sim Concordo É verdade Quadriculado É tão diferente De xadrez Eu entendo Eu entendo Quando um cara Deixa a dizer xadrez Pensando em quadriculado Mas De fato Visto de uma maneira Mais abrangente Tens razão O quadriculado É bem diferente De xadrez O xadrez Já remete ao jogo Primeiro Não é Para chegar ao quadriculado Tem que primeiro Ir para o jogo E só depois Chegar ao quadriculado Do xadrez São duas ordens De sentido Faz sentido assim? É isso Tem um cancão Tem um sentido De quadriculado Mas de organizado Escalonado Algo assim Mas é o que você falou Isso mesmo É que complica Você vai trazer A ideia do jogo Não é isso Que ele queria dizer Exato Poder ser em xadrez Poder ser melhor Em xadrez Boa Essa é uma ótima E a preposição Que faz o trabalho Todo Muito legal Em xadrez É e como você disse O xadrez É escalonado Quadriculado E assim Por isso que a gente diz Uma camisa xadrez Isso E o xadrez É a primeira ordem De sentido Chegas ao quadriculado Pelo xadrez Isso É valorado Pelo lado do xadrez Muito massa Isso Isso Faz sentido Mas o quadriculado Vem antes Que o xadrez É quadriculado Exato Espera Espera Eu Bem É quadriculado Sim Até sim Mas Assim Tipo padrão Não sei Eu me baralho um bocado Mas estou perdendo Sim E tu gostava Estávamos na nota Ali É isso Querem ler a nota O mistério Mistério Diz o que me quiseres Ah Deixa-me só terminar Agora prometo Desta vez Vou fechar É assim Eu percebo que Se o senhor Fez uma escolha Muito boa E não querer explicar Tudo Ele várias vezes Remete a isso Ele não vai poder Ser tão extensivo Quanto dizer Tudo o que há Para dizer Não é Então O facto Que quando a gente Chega aqui É o mistério E o mistério O que eu vejo É É pelo menos Assim Um embriãozinho De uma possível Explicação De como é Que surge Uma mudança De intuação Numa palavra Com um determinado Grupo Em que uma pessoa Um certo sotaque Um certo Um certo Dialeto Tem um jeito De acentuar as palavras Que bota a palavra A ser assim Então fica Mistério Então Acaba por colar E toda a comunidade Já está a dizer Mistério Em vez de Mistério O fato de ir crónico É Mistério Precede Mistério Mas agora Sincronicamente Esse cara Ou esse grupo Tinham mais Carisma E acabaram por Influenciar Toda aquela Nova língua Nova língua Faz sentido assim Gustavo? Faz Eu acho que as mudanças Ocorrem Todas elas Nesse esquema Eu fiquei até Refletindo aqui Um pouquinho A curiosidade Porque tem um paralelo Em inglês Que é mais comum Mistério E aí E se for por aí Estás a ver Como é legal Pensar assim Porque agora Se fores por aí Vai pensar assim O que é que Raio as pessoas Estão a entender Para ouvirem Mistério No sentido inglês E ainda entenderem Esta frase Não é Mistério Dizer Espera aí Não consigo Acho que a gente A gente vai Talvez Assim né Colocando lacunas Talvez Muitas vezes Sabe Compreende Pela totalidade Da coisa E eu fiquei aqui Só pensando Na curiosidade Tem um paralelo Em inglês É uma palavra Que era comum Num português Mas de outrora Ela não é muito Muito lá Então Aí vai pegando Um pouco a juventude Ali O pessoal Às vezes Sabe A formação Defasada Que eu sou Um exemplo De Pô Sabe Essa regra E tal E tudo Até achei Que lá E eu acho Que muitos Exemplos Das coisas Vão acontecendo Um pouco nisso Eu estava Refletindo Nesses dias Um pouco Sobre a questão Dos Eu queria até Depois pesquisar Está anotado No caderno As mudanças Em questões De Estratos Em questão De classe Como que Como que acontece As mudanças Assim Linguísticas Isso é legal Na relação De classe É legal É legal É certeza Que deve ter uma galera Que fez isso Com algumas línguas Porque Eu acho Que em classes Assim Mais palperizadas Acontece Muita alteração Linguística Muita gíria Muita coisa Enquanto Cláxia É muito mais Arbitrário Isso Verdade É muito 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 Mais Assim A galera Vai colocando Mil coisas Olha e tu estás a trazer A botar à luz Num problema Que de fato A gente vê acontecer Por um lado A educação E o limite Da educação E por outro lado Aquilo que está a acontecer Aquilo que acaba por acontecer Porque é assim Eu adoro As soluções Que são encontradas Adoro mesmo Eu Quando estava aí Eu estava todo o tempo Assim Como é que os caras já Sei lá No espaço de uma semana Não Não seria Seria um mês Mas assim E inventava uma nova expressão Eu Caramba E o pessoal já está todo a entender Era muito É sempre Queres ler a nota? Lê Pronto Continua Tu é que estás Não Eu parei aquela hora Para dar uma olhada Porque no texto Parecia que era alguma coisa Eu quis bater o olho Mas agora já até dá uma olhada Não tem nada muito Que eu acho que não Eu acho que por mim Continua assim Massa Todas as Então Vamos embora Todas as palavras Que tais Se encontram naturalmente Modificadas Em sua matéria fonética Mas isso não nos deve Iludir Quanto a verdadeira Natureza do fonema Em que nos baseamos Para afirmar Que as próprias palavras Não entram Diretamente em linha De conta Nas transformações fonéticas Na comprovação Muito simples De que tais transformações Lhes são estranhas No fundo E não podem Atingi-las em sua essência A unidade da palavra Não é constituída Apenas pelo conjunto De seus fonemas Depende de outros Característicos Além de sua qualidade material Suponhamos que uma corda De piano Esteja desafinada Todas as vezes Que a toquemos Ao executar uma peça Soará uma nota falsa Mas onde? Na melodia? Certamente que não Não é a melodia Que foi afetada Somente o piano É que esteve avariado Exatamente o mesmo Sucede em fonética O sistema De nossos fonemas É o instrumento Que manejamos Para articular As palavras de uma língua Quando um desses elementos Se modifica As consequências Poderão ser diversas Mas o fato em si Não afeta as palavras Que são, por assim dizer As melodias Do nosso repertório Deserte Os fatos diacrônicos São particulares A modificação De um sistema Se faz Pela ação De acontecimentos Que não apenas Lhes são estranhos Como também Isolados Sem formar Sistema entre si Em resumo Os fatos sincrônicos Quaisquer que sejam Apresentam Uma certa regularidade Mas não tem Nenhum caráter imperativo Os fatos diacrônicos Ao contrário Se impõem a língua Mas nada mais Tem de geral Numa palavra E é onde Queríamos chegar Nem uns Nem outros São regidos por leis No sentido Definido mais acima E se, apesar disso Se quiser falar De leis linguísticas Esse termo Abrangerá significações Inteiramente diferentes Conforme seja aplicado A coisas De uma Ou de outra Ordem Gustavo, valeu tanto Me haja Por teres leito Eu acho que É boa etiqueta De te perguntar Logo a ti Tu que terminaste de ler Queres Me dizer alguma coisa? Eu tenho o resumo O resumo vem salvar Eu não tenho nada De imediato em mente Não Veja isso O Jorge também Que tem ali Alguma coisa Que ele Massa Olha Eu posso já deixar aqui Eu vou te ver mesmo É Tão bonitinho Vejam lá E é onde Queríamos Chegar Está aqui Não é preciso Já te ler tudo outra vez Nem uns Nem outros São regidos por leis No sentido Definido mais acima E se apesar disso Se quiser falar Em leis linguísticas Esse termo Abrangerá Tras significações Inteiramente diferentes Conforme seja aplicada Coisas de uma Ou de outra Ordem Simples Exato É um É um É um bom É um bom deságue É um bom deságue O cara trouxe um monte De exemplos Foi trazendo um monte De imagens Um monte de coisa Para depois Falar assim O bagulho é louco Tio Esse último Rapaz É É assim O bagulho é louco Tio Eu não sei Como é que Te entendo A falar Mas acontece A língua tem Estas características Que me deixam A mim Muito Eu fico Estupefacto Como é que eu te entendo Quando todas as palavras Que tu estás a dizer Parecem Estar fora do lugar Mas estão exatamente No lugar Que têm de estar Um outro sentido Qualquer Se poder manifestar São tantas Assunções A trabalharem juntas Nesse momento Tantas Que é como tu disseste O bagulho É louco Tio É E tem Tem Nossa Isso que você trouxe São tantas Assunções Né Tem É muito curioso Porque várias vezes A Às vezes A gente Consegue Perceber Sem entender Tem a questão Dos idiomas Distintos A gente sabe Às vezes O que a pessoa Está falando Se a gente Não entende Patavina Do que o cara Está falando A própria palavra Patavina Que diabo é Patavina Eu não sei E uso pra caralho Faz sentido Faz sentido Olha Eu arrisco Jorge Se tu quiseres Falar Fala Eu arrisco Dizer Vamos ler o Razão Até para correção Há coisas Que eu gostava De incluir Que eu não Incluí Por exemplo Aquele exemplo Lá Que acabámos De ler É muito Bom Os exemplos São Impressionantes Aqui Este aqui A corda do piano Ok Onde Depois a maneira Como está Dito Está tão Bem Todas as vezes Mas onde Na melodia Certamente que não E depois o fato De dizer É que as palavras São as melodias Do nosso Repertório Meu Que imagem Linda Mas eu não Incluí No 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 Zoom E o Jorge Já votou A dizer Sim Então Seis Lei Sincrónica E diacrónica Os fatos Os fatos Da língua São realmente Regidos Por leis Num certo Sentido Sim Pois Como qualquer Outra Instituição Social A língua É regulada Por prescrições Análogas Aquelas Que regem As coletividades Caracterizando Essas leis Coletivas Seus Aponta Que Toda lei Social Tem duas Características Fundamentais É Imperativa E É Geral Duas Características É Imperativa E Geral Dois braços Na prática Se impõe Sistente A todos Os casos É Imperativa Geral Aí Está Transformado Nisso Se impõe A todos Os casos Daí ser Imperativa Geral Mas como Como se tem De separar O sincrónico Do diacrónico Quando estamos A estudar a língua Temos então A lei sincrónica Que é geral Mas não é Imperativa E a lei Diacrónica Que é imperativa Mas não é geral A lei Sincrónica Na lei Sincrónica Os fatos Sincrónicos Apresentam Uma certa Regularidade Mas não tem Qualquer Caráter Imperativo Na lei Diacrónica Os fatos Diacrónicos Se impõem A língua Não tem Nada de geral Portanto Só se pode Falar de leis Linguísticas Se se levarem Conto As restrições Acima Mencionadas Há-ve-leis É só mesmo isto Há-ve-leis Elas ou são Sincrónicas Ou diacrónicas Se são Sincrónicas São gerais Mas não são Imperativas Se são Diacrónicas São imperativas Mas não são Gerais Metodologia Mais crua Simples Bem simples É um Apontamento Metodológico Agora Nas notas Comentem quando Acharem que têm De comentar Então aqui Na prática Se impõe Se estende a todos Os casos Se eu sou Redverte Porém Que esta Universalização Está confinada A certos Limites Do tempo E do lugar Calma Aqui Como se tem A separar O sincrónico Do diacrónico Como tal Falar de Lei linguística Geral É querer Abraçar Um fantasma Ah Não façam isso Vamos perder tempo É querer Abraçar Um fantasma A imagem É poderosíssima Ai tão bonita Ai bonita Vou abraçar O fantasma Ai Desilusão É bonita A imagem É bonita Então Mas então Aqui pois tem A lei É sincrónica É geral Mas não é imperativa Apesar de se poder Dizer Que a lei Sincrónica Se impõe Aos indivíduos Pela limitação Do uso coletivo A langue Não há Na língua Qualquer força Que garanta A manutenção Da regularidade Vigente Que garanta A manutenção Não há Qualquer força Pode tentar Educação Uma delas Mas Neste sentido A lei Sincrónica É A simples Expressão De uma Ordem Existente Bem simples De novo A lei Sincrónica É a simples Expressão De uma Ordem Existente O pessoal Basta logo Fazer um Bilhão De Assunções São possíveis Elas até Dão Mas isso é Tentar descobrir Qual é o Fator Que de fato Vai Aquela Aquela Ilusão Da explicação O cara Vai dizer Qual foi Foi ali Que a peça Caiu E depois o cara Diz I I O que é que eu fiquei a saber De tudo isso Que foi ali Que ela começou a cair E depois Para nós O que está a acontecer Ninguém sabe Faz sentido assim A lei A lei Sincrónica É uma Simples Expressão De uma Ordem Existente É É assim O pessoal Se entende E se entende Tão bem Que Como exemplo O bagulho É louco Tio O jeito Que ele está ali A dizer As palavras Se fosse Pelas palavras Mesmo Eu não chegava lá Ao sentido Que ele deu Mas Vem como as palavras São melodias Nosso reportório E o Gustavo Criou agora O dele O bagulho É louco Jorge Eu passo A palavra A ti Eu tenho Outra nota Mas Na prática Os acontecimentos Diacrónicos Têm sempre Um caráter Acidental E particular É por isso Que não são Gerais São sempre Acidentais E particulares A lei sincrônica Ela não é imperativa Justamente porque Tem até diacronia É geral Porque é É o que todo mundo Está falando agora Não é imperativa Porque ela vai mudar Vai sofrer modificações Porque tem de mudar Porque tem de mudar Surgem novas coisas Novos objetos Novas estruturas Quando Quando uma modificação Diacrónica É É Absorvida Pela Sincronia Ela se torna geral Então por isso Que ela não é geral Porque tem modificações Que vão acontecendo Mas elas não são Absorvidas Exato Exatamente Exato Essa é a boa maneira De colocar Quando ela Entra no sistema Aí ela Passa a ser geral Mas vai Vai ocorrer Outras modificações Irão ocorrer Na sincronia Daí entra A diacronia Por isso que ele Joga com essa coisa Do geral Mas não é imperativo Mas não é geral Não é tabassa Se fosse imperativa Não tinha Assim Não tinha Uma modificação Na língua É assim É que nem diz o Coen O Leonard Coen Ele fala que Há uma fresta Em tudo E elas estão Interdependentes Quando o Sr. Se refere Ao todo Como é que ele diz Eu estou a tentar Me lembrar a palavra Estou-me a tentar Lembrar qual é o termo Mas É o termo Que bota Os dois juntos Não é Pancronia Pancronia Também É o próximo É o próximo do texto Até que ele vai Pancronia É o texto Se eu vou falar sozinha Não tenho que estar Daquelas coisas Que eu disse Ali Aquilo que eu disse Ali é só Para orientar Mas será Que poderiam existir Na língua Breleis No sentido Em que as entendem As ciências físicas E naturais Isto é Breleis No sentido De relações Que se verificam Sempre E em todo lugar Ou ainda Numa só palavra Pode a língua Ser estudada Do ponto de vista Pancronico Se eu sou o René Sem dúvida Uma vez Que se produziram E se produzirão Sempre Transformações Fonéticas É possível Tomar esse fenómeno Em geral Como um dos Aspetos Constantes Da linguagem Esta é então Uma Das suas leis Pancrónicas Sim Na linguística Tal como No jogo De xadrez Existem regras Que sobrevivem A todos os acontecimentos Poxa Que legal O problema É que essas regras Remetem a princípios gerais Que existem Independentemente De fatos concretos Quando se fala De acontecimentos Particulares e tangíveis Não existe mais Um ponto de vista Pancrónico Quando se fala De acontecimentos Particulares e tangíveis Não existe mais Um ponto de vista Pancrónico Quando entra Para o domínio De parol Deixa de ser Pancrónico Eis o ponto Crucial Este é precisamente Um critério Pelo qual podemos Reconhecer O que é Da língua E o que não é A haver um fato Concreto Suscetível Da explicação Pancrónica Esse fato Não lhe pode Pertencer De onde resulta Que o ponto De vista Pancrónico Jamais alcança Os fatos Particulares Da língua Isto é um corolário O ponto De vista Pancrónico Jamais Alcança Os fatos Particulares Da língua Aquilo é sempre arbitrário Isto O 7 Isto é o resumo A gente está Do 6 São várias páginas Eu fiquei feliz De olhar para aqui Desde a 129 A 134 Aqui Desde a 134 A 135 A 135 É massa É massa Pronto Olha Estamos mesmo Mesmo Jusqu'à l'heure De terminar E Eu acho que Jorge Pode Parler Um pouco Eu arrisquei Falar francês Eu estou inventado Eu sei O que estou Querendo dizer Mas não sei Se é assim Que se diz É verdade Que eu devo Surtir Eu nunca quero Empatar Mas Jorge Olha já posso aproveitar Para agradecer É muito bom Ter-te aqui E quero reiterar Vou agradecer Também o fato De botares este livro No meu horizonte Eu hoje me apercebi Que este livro Este livro Representa para a língua O que o Darwin Representou Para a biologia É a origem das espécies Mas das línguas Por seleção Por seleção Aí você tem que se perguntar Por que ele é tão combatido Por seleção Estrutural Por que ele é tão Por que ele é tão combatido Pela academia Porque A partir de um certo momento Ele foi recutado E em maio de 68 É muito isso Na França É a negação Do escravismo Então E ele se pensou Seria assim O origem das línguas Por seleção Estrutural Qual que era O zeitgeist Jorge Assim Desse Desse momento Em 68 Que a galera O que tinha Em 68 Até 68 Era Todos os autores franceses Eram basicamente Estruturalistas Autosser Relendo Marx Foucault Deleuze Lévi-Scoz Barth Então todo mundo Era estruturalista E mais de 68 Tem uma Má compreensão Também Do estruturalismo Mais de 68 Queria Por abaixo As estruturas Tem uma confusão Uma confusão Da massa De chegar Que bagunça Que bagunça Que isso vai Muito legal A tua razão Essa Essa de fato Nunca podia dar Porque se o cara Destruir todas as estruturas Depois não tem Nem sequer Onde se apoiar Mas Veja 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 que Veja que O estruturalismo Sossuriano Aqui Isso que a gente está lendo Não tem estrutura nenhuma A estrutura Ela é sincronia É a sincronia Veja É a sincronia Só que a sincronia Está o tempo todo Estando modificada Não existe valor O valor É algo que é estabelecido Mas ela existe Ela até existe Ela é quem Infla a vida Na significação Mas todo o Maio de 68 Toda a crítica De Maio de 68 Era sobre valores Estabelecidos Sim E é justamente A crítica que se faz Nesse livro Não existe valores Estabelecidos Existem valores Estabelecidos É verdade Mas eles mudam Existe o valor O valor O moral Uma coisa Os valores Humanos São Total Criados A partir De uma De uma Comunidade Por exemplo Essa semana Teve aqui A Petrobras Perdeu Vou dar um exemplo Que é muito engraçado A Petrobras Perdeu 55 bilhões De não sei o que De dinheiros Perdeu porque não existia O valor O valor É algo que é criado A Bolsa Se valorizou Um bilhão Não se valorizou Um bilhão Porque não existia Perdeu Caiu Não porque nunca existia Entendeu Os valores Os valores São Essa comunidade Que cria os valores Então é muito engraçado Mais de 68 Mas assim A gente No curso De Estruturalismo O professor Toma como mote Mais de 68 Para explicar o estruturalismo Quais foram As figuras Que Perfeito E continuar Checkmate Checkmate Bitches Checkmate Bitches Vou explicar Mais de 68 Estrutural Bits Checkmate Não 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 Explicar O estruturalismo A partir do que aconteceu Em maio de 68 É Ele 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 coloca Mais de 68 Como Uma passagem É isso Checkmate Bitches Vou-vos mostrar Como foi Ah pois é Comprova Ah Sussurro Comprova Mais ou menos Acho que o professor Está super em linha Poxa Muito legal A tua formação É É Embejável O lugar dos Estes Não são Bom Isso Que privilégio Isso Na Inoterra Inoterra Olha melhor ainda Inoterra Eles Tomam o cuidado De Mostrar Que E a filosofia Não é um sistema Abstrato Muito massa Em relação A realidade Ele faz parte Da constituição Do pensamento Isso Exato Uma constituição Necessária Mas eu nunca Eu nunca Francamente Eu nunca entendi Talvez seja um medo Da Da Porque veja Essa coisa também Que está em Nietzsche A identidade não existe A identidade é uma Uma maneira de você Enxergar A gente Enxergar Os entes Como unidades É uma necessidade Que a gente tem De enxergar Como unidade Porque Nada é uma unidade A gente aqui Está em plena modificação Verdade E os objetos Também Mas os seres humanos São Extremamente dinâmicos Você não é mais o mesmo A língua A língua Prova tudo Você precisa Continuar Chamando a pessoa Pelo mesmo nome O nome Pessoas Tem que significar Uma identidade E isso É o raciocínio Do seu rei genial Porque é baseado nisso É precisamente Por ser Arbitrário É que tu precisas De estabilidade Porque pode ser sempre Qualquer um Então vejo Então Acaba por surgir A necessidade É como 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 a A sincronia Aparece Existe uma sincronia Que é assim Que a gente fala E os valores São estabelecidos Dentro da língua Mas por uma comunidade A comunidade Vai criando os valores Então eu não sei Até que ponto Você sabe que tem um autor Também Um autor De filosofia Da ciência Que é Kuhn Kuhn também foi Muito bom Foi mal tratado Um dos meus Livros preferidos É precisamente Porque No livro dele Tem aí Então se inscritas As estruturas Das revoluções científicas Exato Então tudo que era estrutura Você bota abaixo Isso não sou o que estou dizendo Não Isso eu ouvi de vários professores Dizendo que um dos motivos De Kuhn O Kuhn faz exatamente Abandonado Deixa eu só terminar De assim Abandonado Para 68 Foi porque Ele tinha esse termo No livro dele E quem Quem aparece Quem aparece No lugar de Kuhn É Popper Mas Popper Popper De uma certa maneira E o livro de Kuhn Tem estruturas Mas tem revoluções Não é? É um pouquinho Que mais das efeitas Abandonas Exato Mas eu acho A perspectiva de Popper Complementar de Kuhn Mais interessante Popper é mais interessante Que Kuhn O Popper De fato De fato Eles estão a fazer Coisas diferentes Mas sim O Popper É mais interessante O Popper É mais filosófico Sim O outro está a descrever O método Olha é assim que a gente faz Ou melhor O Popper O Popper É mais Isso Acho que Popper Fala mais de método Do que como Como mostra Como os conhecimentos Vão ser transformados Ah sim 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 Tens razão Sim É verdade E Popper está falando Do método A falsibilidade Das teorias científicas Como eu disse Foi o que a palavra Tem que ser falsificável Porque para o Popper Para uma teoria Científica ser falsa Ela primeiro Precisa ser uma teoria É Porque ontem Um prelado Um dito qualquer religioso Não é uma teoria Não é falso Não é nem uma teoria falsa Deus criou o mundo Em sete dias Isso é uma teoria Científica Isso é uma teoria Falsa Não é nem teoria Não chega nem A ser uma teoria Científica Para ser uma teoria Científica Falsa Ela primeiro Precisa ser Uma teoria Científica E o que O que mostra Naquele livro dele Revoluções Copernicanas Que é um livro Maravilhoso Ele mostra Como é que A questão As questões Teóricas São Influenciadas Por questões Econômicas Então Se a gente Tem o céu Hoje guardado Por questões Econômicas Porque o céu Era importante Digo as estrelas As constelações Eram importantes Para o comércio E etc Navegação É isso É isso É É Faz muito sentido Que massa Tá pronto gente Aí A gente Foi muito bom Vai ser muito bom Esse nosso encontro Agradeço ao seu senhor Seja dedicado A os méritos Seja dedicado Ao seu senhor Grande abraço Aí Gustavo Fred E a U Nossa Regente E abraço Um abraço Valeu Valeu Muito Valeu Jorge Obrigado Eu gostei Dessa do Por que a gente tem As constelações guardadas Ainda Eu só inverti Aqui na minha cabeça Porque elas nos guardam Mas valeu Muito bom É Que legal Que legal Olha eu ainda estou A gravar Eu vou parar a gravação Aqui Pode ser Pode Estamos por terminado Está numa boa hora Ainda são Aí Em 9 e 9 9 e 9 Hora Hora do portal Tchau